O BH, por meio do seu empresário, o Denis Ricardo, o empresário dele disse até de uma forma meio irritada de que não tem nada a ver isso, de que o Bruno Henrique não pediu para a diretoria do Flamengo, não fez nenhum pedido, não fez nenhuma menção de que queria deixar o Flamengo. Enfim, esses boatos acabam crescendo até pelo mau momento que vive o Flamengo, pelo mau momento que vive o Bruno Henrique. O Bruno Henrique fez, ano passado, 35 gols. Esse ano ele também tem uma boa marca, tem mais de 40 gols com a camisa do Flamengo. Então, mesmo ele vivendo o mau momento, a gente não pode colocar essa... Esses boatos não podem ser criados assim, como algumas coisas acontecem, de forma sem que o jogador confirme alguma coisa. Queria que você falasse sobre isso, João. Se você acha que o Bruno Henrique, de fato, está motivado no Flamengo, apesar desse momento negativo dele, eu acredito que com o tempo as coisas vão voltar ao normal. Queria que você também falasse sobre isso. O Bruno Henrique é um jogador muito importante para o Flamengo, no atual elenco. Apesar dele não estar vivendo a melhor fase dele, ele continua sendo um cara que a torcida confia muito. Por exemplo, sempre o próximo jogo a gente acha que ele vai render. A expectativa é essa contra o Santos. O pessoal está até no chat mandando que o Moicano Louro voltou, então eles estão confiantes. E o Benfica com a Vanessa. O Jorge Jesus está querendo, parece que não quer infernizar ali o Flamengo. O Flamengo já disse que não tem interesse em vender. Óbvio que se chegar um caminhão de dinheiro, o que não vai chegar, porque o Benfica não está com essa moral toda que todo mundo está falando. Eles querem... O Rui Costa falou que eles seguem monitorando as situações do Gerson e também do Bruno Henrique, mas o Flamengo está tranquilo. O Gerson já deu indício que no fim da temporada quer renovar o contrato com o Flamengo e o Bruno Henrique não quer deixar o Flamengo. O Bruno Henrique está muito feliz. Esse começo de Brasileirão, as pessoas falaram muitas coisas. Você vê aquela situação contra o Atlético Mineiro, onde ele precisou... Precisou não, né? Ele optou por se disputar naquele lance do Gabigol. Ele é um cara que tem total confiança do elenco e também dos torcedores. Uma fase onde o Flamengo está buscando encontrar o caminho certo. Eu acredito que quando o Bruno Henrique também voltar a render o que a gente conhece dele, o que a gente espera dele, ele vai conseguir sim voltar a ser destaque. Ele e o Gabigol no passado fizeram suver nos jogos. Na Libertadores eles foram decisivos em jogos também no Campeonato Brasileiro. As campanhas foram muito boas. Quando o Gabigol não jogou, o Bruno Henrique fez dois head-tricks. Fez contra o Corinthians, fez contra o Ceará. Então foi bom esse posicionamento do empresário dele, do Denis Ricardo, como você falou. De esclarecer também, de falar, olha, não tem nada. A torcida às vezes fica querendo saber do jogador, mas muitas vezes não fala. Até porque não tem que ficar falando se não tem nada, mas chega a estar incomodando já internamente esse assédio, digamos assim, do Benfica por um jogador que é o principal jogador da América. Foi na última temporada considerado pela Campeonato Libertadores. Isso com o Gabigol voando. Então não é qualquer coisa assim que a gente pode... Pois é, a gente não pode ficar destacando ou não se ele tem que ir ou não. Ele é jogador do Flamengo, ele tem contrato. O Flamengo está bem com ele, está satisfeito. O Domi conta com ele. Então deixa o Benfica para lá. O Jorge Jesus tem que esquecer agora um pouquinho o Flamengo. Ele ainda não superou, parece, mas a gente vai vendo. Um adendo só, João, porque assim, o Benfica ofereceu para o Flamengo algo em torno de 10 milhões, mais o Facundo Ferreira. Jogador que teve até um sucesso no Chá, que era o tempo, centroavante. Mas assim, a gente não precisa de centroavante, não precisa do Facundo Ferreira. E, pô, a impressão que o Benfica passa, ali do Rui Costa, não sei se é o Jorge Jesus até, enfim, não fazendo crítica, né, eu vou sempre amar o Jorge Jesus para a minha vida inteira. O que ele fez no Flamengo vai ficar marcado, está marcado assim na história do clube. E no coração da torcida. Mas a impressão que passa é que eles querem ficar ali cutucando, de repente, com um desejo do cara, às vezes, querer voltar para a Europa, jogar uma Champions League, e fica querendo, sabe, cutucar o jogador para ver se ele não força uma saída no clube, não conversa. E isso não está funcionando também, porque os dois querem ficar no Flamengo. Até porque, gente, o Benfica disputa a Liga dos Campeões, é time europeu, tem um, enfim, é um time que é um trampolim enorme na Europa para clubes maiores. Mas o Flamengo, é o Flamengo, gente, pelo amor de Deus, né. O jogador não vai querer sair do Flamengo assim, de uma hora para a outra, a não ser que ele tenha um outro motivo. A gente tem o caso do Isla, agora, que rejeitou o Olympiacos, rejeitou a Valencia, rejeitou o Betis, para vir jogando no Flamengo. Isso é muito representativo. E eu acho que o Gerson Bruneric também tem essa consciência. Agora, então, é isso, né. Acho que vai dar, acho que eles vão ficar, e já já eles vão voltar à sua melhor forma. Tchau, tchau.